Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco PAN e Mélios. Mélios já está dizendo adeus para o Banco PAN, exatamente assim. Já temos um vídeo no canal mostrando para vocês que a Mélios junto ao Banco PAN estão desfazendo a sociedade, a amizade que tinham para a emissão dos cartões Mélios Banco PAN. Vamos à nota então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mélios começa a dizer adeus à parceria com o Banco PAN. Companhia para de fazer marketing de seu cartão co-brand com o Banco PAN e vê número de solicitações cair, ao mesmo tempo que se prepara para ter o seu próprio cartão em 2022, hein? O Mélios vai ter o seu próprio cartão de crédito emitido pela própria Mélios com a sua empresa recém comprada, né? De cartões pré-pagos e agora a Mélios vai lançar a sua própria carteira digital, o seu próprio cartão de crédito. Quem leu com atenção a prévia de resultado do terceiro trimestre do Mélios, entendeu que a parceria que a empresa mantém com o Banco PAN chegou ao fim. Discretamente, a companhia comandada por Israel Salmen está tirando o pé da divulgação do seu cartão co-brand com o Banco PAN para lançar o seu próprio cartão em janeiro de 2022, quando estreará o seu banco digital. No terceiro trimestre deste ano, o Mélios teve 1 milhão de pedidos de cartões. No período anterior, o número foi de 1,5 milhão. No total, são 7 milhões de solicitações. O GMV trimestral do cartão foi de 910 milhões. Essa redução já era esperada, já que no meio do terceiro trimestre de 2021, deixamos de fazer qualquer companhia paga de marketing relacionada ao cartão co-brand, e formou um trecho da prévia operacional do Mélios, divulgada na terça-feira, dia 5 de outubro. Desde que a companhia comprou o Acesso Bank, Acesso Bank, para quem não sabe, é um banco digital que tem cartões pré-pago, contas de pagamentos e acesso, muito conhecido no país, agora foi comprada pela Mélios. Já demos uma nota aqui no canal também. Desde que a companhia comprou o Acesso Bank em janeiro deste ano, a ideia passou a reforçar seus serviços financeiros, o que deverá ser uma nova avenida de crescimento ao lado do cashback e shopping. Por outro lado, o Banco Pan também já estava se movimentando para manter seu pé no comércio eletrônico, e é o maior indicativo. Além de acelerar o marketplace do banco controlado pelo BTG Pactual, o Mosaico, dona dos sites de comparação de preços Buscapé, Zoom e Bom de Faro, terá seu próprio cartão em breve, com o BTG e o Pan. Nós fizemos um vídeo aqui falando também desse cartão do Buscapé, que é o cartão que eles vão ter aí, o cartão internacional sem anuidade. Então já temos um vídeo no canal falando também, que vai ser emitido pelo BTG e o Banco Pan. Segundo apurou o NeoFeed, os usuários do cartão co-brand Mélios e Pan não serão impactados, mas do lado do Mélios, não haverá mais nenhum esforço de marketing para atrair usuários. O foco agora é a área de shopping, até por conta da proximidade do Black Friday em novembro. Na divulgação da prévia dos resultados, o Mélios informou que o ritmo médio da abertura de contas, por último, caiu R$ 39 mil no segundo trimestre para R$ 30 mil. Essa redução foi consequência da estratégia anunciada durante a divulgação do resultado no segundo trimestre de 2021, quando a priorização do desenvolvimento do novo cartão Mélios, cujo lançamento está previsto em janeiro de 2022, justificou a empresa. A desaceleração das novas contas não agradou o mercado. O papel caiu 3% por volta das 16 horas desde o início do ano. A ação do Mélios, no entanto, valoriza-se 124%. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, essa é uma nota, né? Segundo aqui a Neofit, que é o site que nós temos a informação, que os clientes Mélios e Banco Pan não serão afetados com essa mudança. No entanto, o Mélios não gastará energias para divulgação de marketing, entre outros serviços, para propagar o cartão Mélios com o Banco Pan. Será legal que o Mélios terá o seu próprio cartão junto à empresa Acesso, uma conta digital exclusiva da Mélios com cartão Acesso, com a emissão pela própria Mélios? Eu acho que sim, porque a Mélios terá mais força e terá a própria empresa que poderá fazer o que ele quiser com o cartão. Eles poderão lançar ofertas, lançar produtos como o Cashback, que é o forte do Mélios, e terá novidades junto ao lançamento do cartão. Os usuários Mélios, com certeza, eles já estão esperando essa novidade chegar o mais rápido possível. É mais um cartão de crédito internacional que a Mélios traz aí. Provavelmente a Mélios deve chegar com uma nova versão, provavelmente a versão Gold ou Platinum, não ficando apenas com a versão internacional. Uma porque os clientes Mélios buscam por isso, uma porque o cartão internacional, ele tem vantagem por ter anuidade e ter Cashback? Sim, mas um cartão Mastercard com a versão Platinum, ele traz mais benefícios para o seu cliente. E com certeza a Mélios, no seu lançamento oficial, deve estar mexendo os seus botõezinhos aí e trazer um cartão, com certeza, na variante Platinum ou Gold para seus clientes. Ainda mais se for sem anuidade. Com certeza o cliente vai gostar ainda mais, né? Cashback e cartão Platinum ou cartão Gold vai ser show de bola. E o mercado busca isso. Vocês podem ver aí que nos últimos dias, nos últimos meses, a quantidade de bancos digitais lançando cartões com a versão Cashback para seus clientes. Ainda mais sem anuidade, que é o que o mercado busca. Então tá aí pra vocês a nota referente ao fim chegando Mélios e Banco Pan aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? Dirlane Campanha, um grande abraço. Simárcio Jovan, um grande abraço. Danilo Silva, um grande abraço. Sandra Souza, um grande abraço. Laiquão Barros, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Tchau, tchau.